Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na Basílica, na Casa da Mãe Aparecida, mais uma vez também quero saudar você, que neste momento está rezando conosco, através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12. Que a Palavra de Deus, que foi proclamada neste altar, seja uma mensagem de esperança e de paz para a sua vida. Hoje, infelizmente, muitas pessoas buscam o poder, se briga pelo poder, se corrompe pelo poder. As pessoas querem poder, mas não querem servir. Há muitas pessoas que querem ter autoridade sobre as outras, querem ter autoridade, mas não aprenderam ainda o valor da caridade e da compaixão. Por isso, as leituras da missa de hoje vão falar muito forte ao nosso coração da necessidade de sermos humildes, de não nos preocuparmos com a aparência, reconhecermos que Deus nos valoriza porque enxerga o nosso coração, e é assim que deveríamos também dar valor às pessoas. Não por aquilo que elas são do lado de fora, mas o que elas carregam no coração, o que elas guardam em sua alma. É muito interessante, na primeira leitura do livro dos juízes, esta fábula que escutamos. A fábula diz que as árvores queriam ter um rei, alguém que governasse sobre elas, alguém que tivesse poder sobre elas, alguém que tivesse autoridade sobre elas. E as árvores reunidas começaram a escolher pela aparência. Porque na lógica do poder e da autoridade, parece que os fortes é que são capazes de fazer isso, ou as pessoas mais inteligentes é que são capazes disso, mas nem sempre é assim. A lógica da sabedoria de Deus é completamente contrária à lógica da malícia humana, dos jogos de interesse e de manipulação que às vezes fazemos. Então diz que as árvores procuraram aquelas que elas julgaram serem as melhores, as mais capacitadas para governarem sobre elas. Foram atrás da oliveira, a oliveira não quis. Foram atrás da figueira, a figueira não quis. Foram atrás da videira, a videira não quis. Aquelas árvores que elas julgaram serem as mais capacitadas, eram as que não tinham um pingo de desejo de servir. Então, por último, apareceu o espinheiro. Ninguém dava nada por ele. Na verdade, o espinheiro nem tinha passado na cabeça das árvores que poderia ser ele a governar sobre elas. Mas, por falta de opção, foram perguntar ao espinheiro se ele aceitaria governar sobre as árvores. E ele aceitou. Com toda disponibilidade, ele aceitou. Assim é a lógica de Deus que escolhe homens e mulheres para revelar o seu amor e para manifestar o seu poder. O poder em Deus é serviço. Não existe nenhum outro poder na comunidade de fé, na igreja, que não seja para servir. Qualquer poder vivenciado dentro da igreja, dentro de uma comunidade, que não for para servir, não é de Deus, é diabólico. Divide, não congrega. Fere, não gera comunhão. Deus não escolhe pela aparência. Deus escolhe pela capacidade do coração de amar. E amar é, essencialmente, servir. Como é bonito perceber que Deus escolhe os fracos para confundir aqueles que se julgam fortes. Deus escolhe os simples para confundir os presunçosos. Deus escolhe os pequenos e os humildes para confundir os arrogantes e orgulhosos. Muito interessante esta fábula que ouvimos na leitura do livro dos juízes. Talvez aquela pessoa que eu não dou nada, que até eu escruo no meu grupo de pastoral, ou nem convido por achar que ela não é capaz de fazer, é justamente na fragilidade daquela pessoa que Deus vai revelar a grandeza do seu amor. Aqueles que nós olhamos pela aparência e descartamos, Deus viu o coração deles. E Deus escolhe a partir do coração. Se nós aprendêssemos de Deus a escolher as pessoas a partir do coração, seria o fim das exclusões, do preconceito, da marginalização e dos grupos que às vezes formamos em nossas comunidades, onde fulano e ciclano não mais entram porque eu deixei de gostar desta pessoa. É a aparência. O amor sempre será acolhimento. Os mais fracos, os mais simples, os mais humildes, são esses que Deus escolhe para manifestar a força do seu amor. Assim fez com Maria. A humilde jovem de Nazaré, a pobre mulher de Nazaré, aquela que o mundo nem sabia que existia, foi ela que Deus escolheu. E na humildade de Maria, Deus enxergou todos os humildes da terra. Por isso, no Evangelho, Jesus vai falar muito forte que os últimos é que serão os primeiros. e aqueles que querem ser primeiros serão tratados como últimos. Às vezes, nós não aceitamos muito a bondade de Deus. Nós não gostamos de saber que Deus é bom para com todas as pessoas, porque nós ainda carregamos maldades em nosso coração e queremos que Deus também seja mal com aqueles que nos fizeram mal. Nós temos dificuldade de compreender a misericórdia do Senhor, porque nós não somos misericordiosos. Nós achamos que nem todas as pessoas têm direito de serem abençoadas por Deus. Como se a bênção fosse um privilégio. Como que se a bênção fosse o merecimento. O amor de Deus será sempre gratuidade. Dom. Ele faz o sol brilhar sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos. Nós é que escolhemos a quem amar. Deus oferece o seu amor para todos. Nós é que escolhemos até mesmo para quem nós vamos dar um bom dia. Deus oferece sua bênção para todos os corações. A bênção de Deus não é merecimento humano. Ela é gratuidade do seu coração de pai. E o coração de Deus é bom. O coração de Deus é justo. O coração de Deus é misericordioso. Na verdade, a justiça em Deus será sempre misericórdia. A justiça em Deus será sempre a misericórdia. Então vemos esta parábola que Jesus conta do dono da vinha que saiu procurando trabalhadores para a sua vinha. Chamou alguns na primeira hora do dia, alguns ao meio-dia, outros no início da tarde, e outros já no finalzinho do dia. Teve pessoas que naquele dia trabalharam apenas uma hora. Teve pessoas que trabalharam o dia inteiro. Na nossa lógica humana, os que trabalharam o dia inteiro merecem receber mais. Aqueles que trabalham apenas uma hora merecem receber menos. Nós pensamos assim porque somos injustos. Porque nós achamos que o valor das pessoas está naquilo que elas são capazes de produzir. E não é assim. O valor não está naquilo que a pessoa produz, está naquilo que ela é. Ao pagar uma moeda de prata para todos, independente de trabalhar o dia inteiro apenas uma hora, moeda de prata era o necessário para a pessoa viver aquele dia. Então o patrão estava enxergando a necessidade de todos os trabalhadores. Todos precisavam de uma moeda de prata para viver dignamente aquele dia. Ele não foi injusto, ele foi bondoso. E em muitos momentos a bondade, a misericórdia, a caridade, a compaixão tem que ultrapassar até mesmo os nossos princípios religiosos. Tem que ultrapassar até mesmo o legalismo do papel. Nós precisamos fazer com que o amor nos leve a oferecer mais. Até mesmo mais daquilo que a própria lei pede. Olha no mundo de hoje como é triste. As pessoas valem por aquilo que elas produzem. Quanto desemprego em nosso país, porque chegou o momento que este ou aquele patrão julgou que o seu funcionário já não estava mais produzindo como produzia antes. Então demite. Ou acha que ele já não tem mais a força necessária para produzir o tanto que uma pessoa nova produz. Não contrata. O mundo valoriza as pessoas por aquilo que elas produzem. E é muito triste isso. Quantas pessoas são jogadas fora de fábricas, de firmas, de tantos trabalhos, porque já não produzem tanto hoje. Se esqueceu de dar valor àquilo que a pessoa é. A necessidade que ela tem. É assim que Deus age com a bênção do seu amor. Não é por merecimento. É pela necessidade da vida. E trazemos também para a nossa realidade de comunidade. Nós temos uma facilidade tão grande de escolher as pessoas que vão fazer parte do nosso grupo pastoral, que vão fazer parte lá da nossa ação missionária e do trabalho que realizamos na comunidade. Quantas vezes eu ouvi isso dizendo, nossa, aquela ministra que faz 20 anos que é ministra na igreja, quando chega uma pessoa na comunidade que há duas semanas está participando, ela diz, nossa, fulana faz duas semanas que está aqui na comunidade, e o padre já chamou ela para fazer leitura no altar? Se crano está há um mês na comunidade, o padre chamou ele para ser ministro? Se crano está aqui na comunidade, o padre já colocou ele na pastoral da acolhida? Nós pontuamos como se nós, por estarmos mais tempo na comunidade, temos mais direito do que aquele que chegou na última hora. Deus não vai nos abençoar porque nós estamos há 30, 40 anos na comunidade. Deus vai nos abençoar porque a comunidade me ensinou a ter um coração capaz de acolher, de entender e enxergar o valor da outra pessoa e perceber que a bênção de Deus não é exclusividade para a minha vida, porque eu fiz isso ou fiz aquilo. A bênção de Deus é direito de todo o coração que o busca com sinceridade, verdade e amor. É isto que a parábola nos ensina. As pessoas não valem por aquilo que elas produzem, elas valem pela grandeza de serem seres humanos, filhos e filhas de Deus, nossos semelhantes, e têm que ser tratados como iguais. A raiz da desigualdade no mundo está justamente nisso. Nós nos sentimos diferentes das pessoas, nos julgamos melhores, nos julgamos mais importantes. Ninguém é mais do que ninguém. A bênção de Deus, que é derramada sobre todos da mesma forma, Deus não derrama a sua bênção mais sobre o Papa e menos sobre a Dona Maria. Deus nos abençoa da mesma forma. E é esta capacidade que o nosso coração precisa ter para que em nossas comunidades haja mais acolhimento, mais misericórdia e compaixão. E ninguém fique brigando para querer ser o primeiro, mas que todos se coloquem em ser os primeiros a servir, e servir a todos. Hoje mesmo na sociedade, quando nós nos colocamos para defender os marginalizados, aqueles que não são valorizados, aqueles que não produzem nada, aqueles que são jogados pelas ruas de nossa cidade, aqueles que precisam fuçar os cestos de lixo das portas da nossa casa, quando nós nos colocamos como cristãos para servir essas pessoas, nós somos chamados de comunistas. Nós somos taxados de pessoas que esqueceram a mensagem do Evangelho. E é totalmente ao contrário. Se o meu coração deixou de sentir compaixão pelo ser humano que sofre, é porque então eu deixei de rezar o que Cristo é, amor em mim. Vivamos então a grandeza de não olhar as pessoas pela aparência, de não dar poder às pessoas por aquilo que elas são capazes de fazer, mas de reconhecermos o valor que todo ser humano tem. Não são as coisas que produzimos que mostram o nosso valor, mas é aquilo que Deus nos fez ser, seus filhos e filhas. Que o amor nos faça ser iguais, que o amor nos ensine a acolher, e que o amor nos leve a valorizar mais a vida das pessoas, não o que elas produzem, mas a vida que elas trazem como o dom do próprio Deus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.